E agora, gente, nós vamos falar de uma doença que voltou a acender o alerta do setor da saúde, que é a leishmaniose em humanos. Uma mulher e uma criança foram internadas com a doença aqui em Três Lagoas e a repórter Kelly Martins tem mais informações. De janeiro a novembro, 43 casos suspeitos de leishmaniose em humanos foram registrados em Três Lagoas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Três tiveram a confirmação da doença. Uma paciente ainda guarda o resultado do exame laboratorial. Os casos envolvem duas moradoras aqui em Três Lagoas. Uma mulher de 33 anos, residente no bairro Santa Terezinha. Ela foi diagnosticada com leishmaniose no mês de setembro. Chegou a ficar internada para tratamento da doença e agora já recebeu auto-hospitalar. O segundo caso é uma criança de apenas um ano de idade que mora no bairro Vila Alegre. Ela também foi internada e agora faz o tratamento da doença em casa. No mês de janeiro, uma mulher de 32 anos, residente no bairro Colinos, recebeu o mesmo diagnóstico. Mas você já parou para pensar como essa doença pode ser transmitida? A leishmaniose visceral é transmitida por meio da picada de insetos conhecidos popularmente como mosquito palha. A transmissão ocorre quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados e depois picam o homem, transmitindo o protozoário chamado leishmania chagace, causador da leishmaniose visceral. O coordenador do setor de endemias destaca que é necessário que a população se conscientize sobre a limpeza de terrenos e quintais para ajudar a combater a doença. A leishmaniose tem um ciclo diferente da dengue e das outras arboviroses. Às vezes a pessoa se infecta um tempo atrás e leva meses para aparecer os primeiros sintomas. Então, no período da chuva lá de janeiro, fevereiro, março, de repente, essa pessoa pode ter sido infectada nesse período e o período de incubação é mais longo da doença. E agora começou a aparecer esses casos. Mas nem sempre os cães são os verdadeiros vilões nessa história. Não ter cachorro em casa não garante proteção da doença. O morador precisa colaborar e, principalmente, não criar galinhas em casa. A prática é proibida em Três Lagoas. A preocupação maior, na verdade, é a questão de matéria orgânica e decomposição nos quintais. Lixo jogado, restos de manga, restos de alimentos, festas de animais. Isso é onde o mosquito se desenvolve. Ele precisa de uma matéria orgânica em decomposição para ele se desenvolver. Nesse período do ano, que é a época do inverno, outono-inverno, fica seco, fica frio. Ele some um pouquinho, você acha ele um pouco menos. Mas quando chove, essa matéria orgânica entra em decomposição e aí é onde o mosquito se desenvolve. A galinha também tem as fezes que elas deixam, às vezes fica sujeira dentro daquele galinheiro, daquele local. E o flebótomo também usa ela como fonte de alimentação. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso e anemia. Quando não tratada, pode matar. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é o mosquito palha.